Olá, 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 olá. Eu sou Kura Murakami, sejam todos bem-vindos. Para colher é preciso semear. Então vamos fazer uma sementeira de rabanete com vocês. Então vamos que vamos. A semente que eu ganhei do meu sogro, ela vem assim no papel. É a primeira vez que eu vejo assim, né, dessa forma. Dá ali uma quantidade de sementes, né, uma do lado da outra. Dá ali para cortar, para fazer uma separação, né. O rabanete, assim, tem que ter cuidado para não ficar muito próximo um do outro. Os vasilhames já estão preparados, tem a parte da camada de drenagem. Depois o substrato que eu uso. Eu coloco um bocadinho de estrume e matéria orgânica seca, como as folhas, né, as flores. E depois ali, uma vez colocado as fitas, depois é só cobrir com terra. Mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio. O rabanete é muito fácil aí de cultivar e também muito rápido, né. Então, para quem quer começar uma horta, é uma hortaliça aí muito, é boa, né, de se ter em casa. É de fácil germinação também. Ela leva aí uns quatro a seis dias. E depois o tempo de colheita aí pode levar de 30 a 70 dias. Essas sementes, é a primeira vez que estou a experimentar. Vamos ver aí como é que vai germinar, né. Claro que depois sempre manter a terra úmida. Eu agora não deixo mais no sol direto, né, deixo aí apanhar o sol da manhã. E no outro vasilhame, vamos colocar aí o rabanete. São os rabanetes aí que eu tenho, né, que eu comprei no mercado. É bom sempre manter um espaçamento de uma semente para a outra, porque senão depois cresce muito próximo, é complicado, né. Então, depois não dá muito espaço para que os rabanetes possam crescer. Do rabanete eu também gosto, é, tanto a parte ali de baixo, né, e também as folhas. Eu gosto muito de comer a parte das folhas ali. É, você pode consorciar o rabanete aí com hortícolas como cenoura, alho francês, morangueiro, alface, salsa, espinafre, espargos, cebolas e ervilhas. A rega aí pode manter aí o solo úmido, né. E claro que é bom sempre ter cuidado aí com espaçamento, né. Como eu falei, a terra aí é bom que seja leve, seja solta, é rica em matéria orgânica. Eu costumo usar aí o estrume de aves. Esse vasilhame agora eu vou deixar para apanhar o sol da manhã. Nós estamos no verão, então tem feito aí dias de muito calor. E o rabanete aí é bom, né, ser cultivado. Pode ser cultivado aí a meia sombra. É, não necessita aí de sol direto. O rabanete não é muito exigente, é, a luz. Então, precisei mais ou menos de seis horas diárias de sol. Mas eu prefiro deixar assim a meia sombra, cultivar o rabanete a meia sombra. Porque ele no sol direto, ele fica muito picante, ardido, né. Então, cá está a nossa germinação. Aí, levaram praticamente, né, para ficar este tamanho dez dias. Então, é bom sempre manter um certo espaçamento os rabanetes. Porque eles muito próximos um do outro, né, pouco desenvolvem. Então, mas, em termos de germinação, aí teve uma boa germinação. Olha, a semente aí com as fitas é muito bom mesmo. Olha, em compensação, o outro ali já não teve, assim, uma boa germinação, né. É, germinou aí alguns. Mas também o rabanete não tem muito segredo aí. Também é muito rápido para germinar, olha. O tempo de colheita dos rabanetes leva aí de 30, 70 dias, né. Então, agora eu espero, vamos esperar, né. Vou procurar aí colocar o estrume de aves. Coloco ali na parte do meio, né. Então, eu posso também usar, fazer uma, o fertilizante aí de churume também de estrume de aves. Ficaram muito próximos, mas olha. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço aí o carinho de todos, né, quem não é inscrito. Se inscreva no canal, deixa aí o vosso comentário, deixa aí o like. E muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.